É o seguinte, se você mulher tá buscando uma roupa diferente pra esse final de ano, a dica do Shop News é você passar aqui na exclusiva modas. Você tem vários modelos de shorts jeans, vestidas, tem um mais bonito que o outro. Olha esse, na cor nude, que lindo. Você tem até vestidos mais sofisticados, eu amei esse de paetê. Olha pra uma noite super especial. Você tem as estampas florais, que também tá super em alta agora na coleção Primavera Verão. Saia longa, que deixa a mulher muito mais elegante e feminina. E você tem essa calça de pantalona plissada, olha que chique. Aqui você encontra roupas únicas. Você tem um desconto especial à vista e pode parcelar em até seis vezes sem juros no cartão de crédito. Então não perca tempo, a exclusiva moda está aqui no centro de Mogi, na rua Capitão Manuel Caetano, número 414, atrás da Igreja Matriz. O telefone de contato é o 4725 3648. Vem ficar bonita, diferente e charmosa aqui na exclusiva modas.